O BES BES O BES BES O BES BES O BES BES E aproveitar que eu to na roda Vou ta mandando o seu ver caralho Ae respeita meu mano DJ Quirin ai Que ele chegou caralho É moleque é porra louca Moleque é viga caralho Vai e Quirin, morra cara essa aqui mesmo viado Vai, pum, DJ Quirin Porra, pra agressão caralho Vou arrastar ela pro beigo Cefiel me faz mal Vou arrastar ela pro beigo Cefiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau Mereço toma pau Elas pedem para tomar pau Merece toma pau Elas pedem para tomar pau Merece toma pau Elas pedem para tomar pau Automático é bandido mal Senta por desabrigado Hoje você é pra fuder até meu bop ficar esrolado Vem dunça pelada, vem dunça pelada Já que tu tá suadinha, vem dunça pelada Vem dunça pelada Vem dunça pelada Já que tu tá suadinha, vem dunça pelada Já que tu tá suadinha, vem dunça pelada Na agressão, caralho Na agressão, caralho Na agressão, caralho Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Vou arrastar ela pro beco, ser fiel me faz mal Elas pedem pra tomar pau Merece, toma pau Elas pedem pra tomar pau Merece, toma pau Elas pedem pra tomar pau É bandido mal Senta por desabrigado Pode com desabrigado Hoje você é pra fuder Até meu carro ficar esrolado Senta com o desabrigado Pode com o desabrigado Hoje você vai poder até meu palco se tá esmolado Vem doce apelada Vem doce apelada Já que tu tá suadinha Vem doce apelada Já que tu tá suadinha Vem doce apelada Já que tu tá suadinha Vai, Spoon, DJ Kirin, porra, pra agressão, caralho